E aí você acabou conseguindo contatos de pessoas que você transportava? Vai espalhando o cartão, vou levando as pessoas, dando o cartão, então... Conte pra gente como foi que você fez essa corrida aí que acabou com a morte da dentista? Uma cara me ligou, falou... Bom, irmão, você faz corrida? Eu falei, faço. Aí ele foi porque passaram seu número aqui pra mim. Sim. E aí que apontou é pra ir ali na... Sim, falei, falei... Rapaz, eu vou simular aqui, aí deu 27 reais. Aí ele pegou e falou, tá certo. Daqui a pouco eu te vejo. Aí eu fui e fui. Quando eu fui buscar ele, aí de lá, no lugar onde ele mora, eu fui e segui pra Paris. Aí eu peguei o outro rapaz lá... Os dois em Parip? Sim, não. Cidade Nova? Cidade Nova. Cidade Nova, eu peguei um ali e eu vim lá pra Paris. Aí eu fui pegar o outro pessoal lá. Aí quando voltou, a gente subiu o A.P.I. Foi esse negócio aí que deu. Entrou em uma rua, desceu. Quando chegou lá embaixo, ele pediu que eu parasse o carro. Você chegou a ver a dentista no carro? Não, não cheguei a ver nada, praticamente. Eu só fiz parar o carro e ele pegou... Mas ele disse pra você parar pra quê? ...para levar. Ele falou, vou pegar o negócio aqui pra levar. Sim. Aí o da frente falou, encosta o carro aqui, encosta aqui mais na frente, sai da pista. Eu peguei e saí. Aí eu fui descendo e ele, deixa, bote o carro aqui. Eu peguei, botei o carro e não demorou cinco minutos, o outro vem. Corre, corre que tá rolando assalto aqui. Eu peguei e arrastei o carro. Não ouviu o tiro, Paulo? Você tem filhos? Tenho três filhos. E o carro é da sua avó, tá no nome da sua avó? É. Você soube que a dentista tinha morrido e você não procurou a polícia? Eu fiquei sabendo que no celular, que as pessoas me ligavam, eu ainda ia vir pra se apresentar. Eu ia vir pra falar sobre isso, mas só que eu fiquei com medo, porque as pessoas falam que ia ficar preso mais de 30 anos. Então eu queria não vir. Mas também, como eu falei, os pessoal estavam dentro do meu carro e não tenho certeza se foi algum deles que estavam dentro do meu carro e fez isso. Não tenho certeza, entendeu? Mas são dois homens? São dois homens, cliente normal. Encontrei uma outra pessoa. Você já foi preso, Paulo? Não, não está. E sua família, como é que tá agora que você foi preso? Não sei, minha família tem que ficar preocupada, porque se eu tivesse feito alguma coisa... Você tem advogado? Ainda não. Mas tem um já encaminhado, que eu falei que se caso eu for preso, perigo, ficar ciente, minha avó, pra poder ver o que é que faz.